Swayze 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 Aaaaaaaaaah Música 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 Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui nessa delícia de canal, mano Eu sou muito idiota Hoje, iremos jogar mais um joginho bem bacana aí pra vocês, eu espero pelo menos né, parece que esse aqui já tem um nível de qualidade um pouquinho maior do que os últimos que a gente jogou, eu espero que isso seja verídico tá ligado, eu precisei parar dar uma analisada assim bem por cima, tá ligado ver tipo duração, ver a qualidade, ver os comentários tudo e a galera falou que esse aqui é decente, na verdade isso aqui se trata de uma demo, quantas demos quantas demos, alguém que faz uma lista por favor, quantas demos de jogos.exe do Sonic, a gente já jogou aqui no canal já virou demo de demônio, velho, demo é tipo padrão do Sonic.exe, ela lança uma demo mas acaba, mas acaba o jogo, fica só demo tá ligado, fica, ah demo do Teio, dentro do Sonic é demo do demônio, dentro do Eggman, dentro do Bubsy, é tudo demo véi, não passa disso, viado enfim galera, o jogo de hoje se chama Sonic.exe Evil Corruption o nome é de veras interessante e parece que isso aqui vai ser bom, eu espero pelo menos que seja bom, engraçado que todo vídeo eu falo que eu espero que seja bom e sempre que eu falo isso dá merda então retira tudo que eu disse, espero que esse jogo seja uma bosta espero que eu fique totalmente decepcionado menos 1 em expectativas, tá bom? obrigado, obrigado universo, vamos me surpreender porque eu tô precisando, sem mais delongas meus queridos e minhas queridas, vamos partir direto para o game pênis e vamos ver do que se trata essa corrupção do mal aqui, tá ligado? Eu já tô com a vaste aberta até, o bagulho vai sofrer hoje, vai se prepara porque o Soneco, ó vai se fuder, véi novamente como eu falei, isso aqui se trata de uma ah, ligado podes mano, tipo, os caras não tem noção da parada eles querem colocar um jumpscare logo na porra da abertura da engine do jogo que merda é essa, tá ligado? bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui ó legal, tem um negócio de dublagem lá inclusive, curiosidade interessante que tá chegando pra vocês aí, eu participei da dublagem de um Jojinho.exe aí mais pra frente eu trago o canal, relaxa mas, surpresas, vou deixar no ar vou deixar no suspense aí mas, primeiro eu tenho que arrumar esse tamanho da tela aqui senão o meu editor vai me matar aí, agora agora melhorou, tá ligado? agora melhorou bom, como vocês podem aí vir embaixo, ó Sonic.exe demo, o jogo é do demônio não, mentira essa aqui é uma demo parece que é demo do Tails pelo que tá listado no arquivo aqui vamos ver do que se trata essa barata vamos start start z eu nunca sei o botão pra apertar, véi essa bosta não me fala, véi eu queria ouvir dublagem, véi eu queria ouvir dublagem o bem tudo vou parar de tomar susto crashou? PC crashou? meu Deus cara, isso acontece com a minha com a minha fita de Mega Drive eu jogo no rio nossa senhora, mano gostei da abertura bem feita, bem feita gostei já me conquistou abertura do Sonic 2 abertura do Sonic 2 cara, essa aí tá crashada, mano tem que assoprar essa fita, véi 1992 SEGA 2019 SEGA tá ligado cara, que porra de tela de título é essa, véi a música tá toda crachada toda cheia de glitch tudo bem que o fundo é diferente, tá ligado mas tá, tá, tá meu Deus ah, agora entendi corrupção ele tá corrompido, porra tá, dá pra gente ver aí que é o mesmo modelo do Sonics.exe da vida, tá ligado Tails, Knuckles e Eggman como essa aqui é somente a demo do Tails, então vamos ver do que se trata essa bagaça já tem alguém engorfando e rindo na minha cara não gosto disso o quê? Sonic Mania, véio Estudiopolis, mano carai eu nem li o que tá escrito, foda-se a música aqui a gente tem que fritar, tá ligado Estudiopolis, mano fomos pra Sonic Mania, tá ligado que da hora ó, tem uma vida aqui pô, útil, bacana, legal, véi por que que eu tô com a impressão que eu eu tô com a impressão que eu já joguei isso aqui antes ou eu tô bêbado, será? eu acho que eu não joguei isso aqui eu tô com a impressão que eu joguei eu não sei, enfim foda-se aqui o painel ele tá meio .x-ado e os controles estão pô, tem uma mola aqui partiu, véi nossa, Estudiopolis, cara quando vai que a gente viu Estudiopolis num jogo .x-z? eu acho que a gente já deve ter visto, né? isso aqui não é estranho, véi essa música, esse cenário esses gráficos olha que sensacional, véi dá vontade de explorar tudo, tá ligado? voltei pro Sonic Mania vamos quebrar umas TVs aí, véi uma das melhores músicas de todos os jogos do Sonic, na minha opinião, véi tem melhores fases também, cara se bem que não tem nada acontecendo, né? parece que parece que o canal de TV central, tá ligado? tá meio quebrado o pessoal tá de folga hoje porque não tem nada aceso não tem nada piscando mas aí, beleza é só eu sendo chato mesmo não pode esquecer que isso aqui é uma demo de um Sonic.x-z então ó champona, véi vixi partiu, cara tá, por enquanto tá delícia os controles obviamente são é... você pode perceber que a física tá meio estranha por que que aparece a carinha do Sonic depois do do Tails quando você pegar um monitor não sei, mas enfim é, os controles estão bem agradáveis aqui tá bem tranquilo e eu acho que eu voltei tava com a impressão que eu tinha voltado mesmo é, a gente tem todas as... os mesmos comandos, tá ligado? ah, achei, achei aqui pra frente não, não achei, achei o cacete acho que é aqui pra cima que eu tenho que ir caraca, onde que eu tenho que ir? eu tô perdido, véi mais perdido que segue em tiroteio, véi tenta descer tá, beleza, Tails eu já entendi que você gosta dessa fase mas eu tô afim de sair fora, tá ligado? ah, achei miserável, ó com... uma plataformazinha passamos ah, que pena, véi Estudiopolis mais curta da história, tá ligado? ainda pegamos duas vidas de... de... de bônus maravilha não sei se essas vidas vão vir a ser úteis até porque... mushroom hill? a gente tá fazendo mushroom hill agora do nada tipo, do Estudiopolis vai pra mushroom hill ou tipo, oi? como assim, véi? ah, também mushroom hill ah, mano, não tenho bló, bló, bló nos cogumelos já não gostei, né? tipo, você percebe que... a física e o jogo tá lá, tá ligado? os gráficos tão lindos os controles são iguais mas tipo, falta alguma coisa, véi acho que o jogo ele tá realmente corrompido, véi tá corrompido, véi nossa, o que que eu fiz aqui, mano? caralho, eu nem sei como que eu fiz isso do nada do nada ele saiu voando assim direto ah, eu devo ter apertado duas vezes o botão de pular ignora é uma música até diferente eu não tô lembrado aonde que é essa música aqui eu sei que é da mushroom hill mas tipo, é um remix de algum outro jogo que eu não sei não é do Sonic Generations 3DS eu acho MEU DEUS! nossa senhora, velho cacete, mano, tomei um susto tipo, foi do nada, tá ligado? do nada a metade do cenário tava ponta xz, mano ah, mano, agora começou pô, eu tava até que curtindo, tá ligado? o fangame, mano eu falei, pô, aonde que vai isso aqui, tá ligado? qual que é a próxima fase? eu esqueci que é ponta xz a gente tem que ir, não tem jeito, né? nossa senhora, velho mano, adorei as texturas desse cenário Sonic, é você eu preciso te dizer algo que eu VI! não precisa dar jumpscare jogo e o Sonic também tá corrompido vocês perceberam que ele tá com as cores todas diferentes parece o Ashura quem sabe quem é o Ashura tá ligado nos memes aí ó, olhadinha você é um idiota também o Tails não não aprende ele só quer se fuder todos tem a mesma pegada a mesma dublagem você se esconde eu vou achar é, eu não tô a fim de brincar de pique esconde, né? mas já que você insiste, não tem muita escolha, né? ou é pique esconde ou é meu crânio na sua mão então, vambora nossa, velho tem tipo uns sprites bacanas no jogo, tá ligado? os caras fizeram... os caras sempre capricham nos sprites, mano é engraçado, velho exceto essa carinha meio triste do Tails esse sorrisão pra baixo tá meio forçado, né? mas enfim, bom ah, legal a gente não pode pular não, da hora a gente não pode pular é como se fosse um teto invisível aqui então, foda- meu Deus! tá, vamo, vamo, vamo eu não faço ideia eu não faço ideia só tô indo oxi ué? ele caiu numa poça de suco de morango, velho que porra foi essa? dá pra voltar? não dá pra voltar eu não entendi, tá ligado? eu tenho que parar na beira? eu tenho que pular na pontinha? eu não entendi, velho tô achando que eu tenho que pular na ponta porque eu vi uma plataforma do outro lado, velho puta, me sacaneando esse jogo tá mexendo comigo, velho e que cenário é esse aqui, velho? parece a Ida and Palace só que toda bugada, eu não sei eu vou ficar pulando ah, é isso mesmo, é isso mesmo nossa nossa senhora ele passou embaixo, vocês viram? meu Deus, eu vou voando foda-se o Tails tá meio cansado tá meio entediado dos jogos com TXZ, velho tá cansado de se foder o bicho tá, eu passei, aí não, não, não deu pau não deu pau no jogo eu nunca achei mais um jogo com TXZ é agora a gente vai ficar eternamente ouvindo um helicóptero eu crachei o jogo se eu for voando aqui no trecho que fica ponto TXZ será que ele ainda vai ficar ponto TXZ? oxi essa música, velho caralho, eu acho que eu quebrei o jogo eu acho que eu quebrei o jogo de novo só que dessa vez propositalmente olha isso agora dá pra gente ver o cenário com a música de fundo ainda ah, só até certo ponto caralho a musiquinha de fundo e o cenário todo fudido, tá ligado? adorei ter feito tá, agora a gente vai tentar fazer certo e não crachar o jogo eu consigo fazer uma dublagem melhor desculpa aí desculpa a sociedade, tá ligado? mentira eu quase gorfei aqui fazendo essa voz, mas beleza tá, vamos tentar de novo agora, ó Tails tá entediado, ele já tá cansado o jogo não pode crachar de novo não pode vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá já fica de olho pra dar a voadinha ó, o Sonic.gz ó, vamos só pular só pulei eu fiz toda a demo de novo só pra ver absolutamente nada 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 fim da demo vou até descer aqui porque agora eu fiquei até emocionado bom, acho que é isso meus amores fim da demo tá o link do mano aí que aparentemente fez o jogo eu não vou, não vou negar, eu gostei eu achei legal, achei bem divertido gostei das fases, gostei dos cenários só que eu esperava um pouquinho mais no final, tá ligado? eu sempre fico esperando mais no final mas pelo menos aqui eu achei interessante a ideia, tá ligado? mas toda vez eles lançam .xz diferente, velho que .xz é? é o .xz Evil Corruption .x Avast? eu não sei, tá ligado? eu já tô perdido saudades quando era somente o Sonic.xz que é o dos olhinhos menstruados, velho aí começou a ter transformação super Sonic.xz Executor aí tem o Sonic beijando teias o Sonic comendo a irmã de não sei quem, tá ligado? agora ele fica uma bagunça, velho você não sabe onde parar o negócio bom, deveras interessante, tá? eu gostei dessa demo aqui tô interessado em ver mais e eu espero profundamente que isso aqui saia da fase de demo, tá? porque eu cansei de demo quero jogo completo, quero jogo novo cara, ó 100% do jogo aqui, ó totalmente pra você, tá ligado? manda só demo demo aqui, demo lá, demo aqui demo lá, demônio aqui, demônio lá vai, 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 vai fuder, velho chega de demo, velho mas de qualquer maneira achei interessante achei legal achei bacana eu acho que dá pra dar uma melhoradinha talvez nas... em algumas questões dos sprites e tudo mais aquele sorrisinho ao contrário do texto tava meio bugado é... colocar umas animações nas fases mesmo não sei se isso é possível com essa engine mas... achei de veras interessante acho que tem potencial pra ser um puta jogo aí então parabéns pra quem fez o canal dele já apareceu no jogo aí então fique à vontade pra acessarem lá ficar de olho nas novidades, né? inclusive, será que já tem alguma coisa nova aqui? deixa eu dar uma olhada bom, pelo que eu tô verificando aqui infelizmente a única demo disponível é a demo do Tails que a gente acabou de jogar mesmo e foi lançada sete meses atrás ou seja isso aqui não tá com cara de que vai sair desse protótipo não, tá ligado? mano, olha essa capa que da hora, velho bem feita olha que divertido, olha que gostosa, tá ligado? mano, adorei exceto esse Tails aqui que ele foi tirado provavelmente do Sonic 2006 mesmo mas tudo bem mas enfim, ó tem até as trilhas sonoras bonitinhas aqui por que, Odum? por que você continua me perseguindo, Odum? por que? enfim, meus queridos e minhas queridas é isso aí espero que vocês tenham gostado aí desse joguinho do Sonic.exe eu curti mas infelizmente parece que não vai sair muito disso mas comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo o que vocês acharam do jogo o que vocês acharam do bug que aconteceu, tá ligado? porque eu achei de veras emocionante até chorei um pouquinho aqui não diz por onde, tá ligado? enfim, se vocês gostaram do vídeo deixem o like aí embaixo se inscrevam aqui no canal se vocês não estão inscritos aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre coisas .exe coisas de Sonic e mais umas bizarris não se esqueça de me seguir também aqui nas redes sociais temos a fanpage do Facebook tem Twitter tem Instagram tem tudo bonitinho aí então fica à vontade fica de olho aí porque tem bastante coisa por vir aí tá bom? então é isso galera vou me despedindo por aqui então falou até a próxima um beijo e que o próximo jogo não bugue com a gente então é nóis tchau tchau